Como ela falou, você nem é um nem o outro, nem é a mistura dos dois. Agora, para escrever, eu acho que faz. Pode ser, pode trabalhar, mas o que eu digo é que a nossa tendência mais comum é na hora que para para escrever, e aí, sim, é um negócio, a responsabilidade é diferente, né? Então, a tendência mais comum para as pessoas é na hora que a gente vai escrever, a gente tende a dar mais compa para a linguagem. É uma tendência, em princípio, é claro que você pode trabalhar muito melhor do que a fala. Ela falou, já era, não dá para pagar e fazer de novo. O que eu ia chamar de acelerar é isso. O texto, a nossa tendência inicial, em geral, na hora que para para escrever, é formalizar mais. Só que aí, no texto, eu tenho a possibilidade disso, porque eu queria dizer para vocês que tem que fazer esse trabalho. Refinar, 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 refeio, refeio, refeio para isso falando palavras difíceis, estrutura ruim, para ser cumprida. Não, não sei a hora. Estou zoando, estou zoando. Estou estreitando mais por quatro anos. O governo Lula, não sei bem para que nível da escola, em que aparecia a linguagem coloquial, popular. Coisa do tipo, a gente vamos, coisas assim. E o Marcos Bagno foi um dos caras que ajudou a fazer esse livro. E o argumento dos caras era o seguinte, qual era o argumento deles? A gente tem que primeiro legitimar essa fala, porque essa é uma fala que comunica, está correta, porque funciona. Agora é claro que a escola vai, porque eu quero chegar nas estruturas de poder, ela vai ensinar a outra linguagem. Mas não dizendo que você fala errado, agora você vai aprender a falar certo. Você tem uma linguagem. Mas existe uma outra que você também precisa dominar se você quiser ocupar determinados espaços. Por isso que é uma leão. Por isso que é uma leão, só que é um exercício que não é simples. É difícil para cada um. É difícil para cada um. E para falar também. E você fica em preenso e não precisa de ajuda. E você fica em preenso e não precisa de ajuda.